Olá, eu sou o Dr. Augusto Sampaio e hoje, nesse breve vídeo, vou falar como que nós fazemos o nosso programa de diagnóstico, tratamento e acompanhamento de varizes, tá bem? Em primeiro lugar, é que o sucesso do tratamento depende de cinco etapas, sendo que a primeira e mais importante, sem dúvida nenhuma, é uma consulta muito boa, onde se inclui o exame de Acodopler e o sucesso do tratamento das varizes depende, sem dúvida nenhuma, de um bom diagnóstico. A segunda etapa é tratar primeiro a fonte das varizes, que geralmente é uma vez a fena com insuficiência e o principal tratamento que nós fazemos em nossa clínica é com o laser endovenoso. Resolvida a fonte das varizes, as varizes superficiais tendem a diminuir de tamanho e assim podem ser tratadas ou com microcirurgias, injeções de espuma ou com laser e o tratamento pode ser associado também. E desta forma, as varizes eliminadas nos permite seguir para a quarta etapa, que é o acabamento estético, onde a gente faz o tratamento com uma associação ou não de laser e injeções e com isso conseguiremos eliminar os vasos maiores e os vasos pequenos. A última etapa, sem dúvida nenhuma, é retornar ao médico para fazer revisões regulares preventivas. É muito importante, então, que o paciente siga estas cinco etapas. A possibilidade de ficar satisfeito com o seu tratamento é muito grande. Grande abraço!